Série Vandinha da Netflix lançada, disponível aí pra todo mundo que quiser assistir e atualizando os meus conceitos de maravilhoso, de impressionante, de surpreendente, de apaixonado, de viciado. É isso aí! Pessoas não, pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. A série Vandinha já está disponível na Netflix, já maratonei, olha a cara de cansado porque eu só sosseguei quando terminou. Por quê? Vandinha foi expulsa da escola onde ela estava e foi parar num tipo de reformatório com um monte de crianças esquisitas, com umas habilidades diferenciadas e começa a entrar no meio de mistério, de umas coisas ali sangrentas. É terror, cara, é terror. Eu esperava da família Adams, né, aquilo que eu já tinha recebido antes, cara. Humor, comédia, algumas coisas questionadoras e tal e tudo mais. Mas mais leve. Não! A série da Netflix é pesada, é densa, é sombria, é sangrenta e tem aquele humor, né, ácido, de costume. Só que de uma forma ali, sei lá, incrível, incrível. Eu esperei humor e comédia e recebi uma coisa bem mais séria, bem mais investigativa, porque tem uma coisa de mistério ali dentro, tem um negócio ali que você vai querendo descobrir o que está acontecendo e vai se envolvendo. Quando você vê, você já está viciado na série Maratonando. E tem um olhar mais adulto sobre a família Adams que cresceu aí, colocando questões, se é certo, se é errado, na cabeça de todas as crianças como eu, lá dos anos 90, que assisti e que curtia bastante. Além do que, Tim Burton tirou onda no visual, né, que já é de característica dele e também na escolha do elenco, na forma de abordar tudo isso. A Jane Ortega, que faz a Vandinha, ela é muito boa. Conheci ela numa série do Disney, né, uma coisa quando ela era menor e tal, bem mais leve. Mas não sabia que ela era tão boa atriz. E ela tem uma falta de expressão que expressa muita coisa, que é muito incrível, cara. E é por isso que o Tim Burton deve ter escolhido ela, porque ele gosta muito daquela coisa de olhos. Você vê nos desenhos que ele faz, nas animações, os bonecos e tal, tem sempre olhos muito grandes, muito expressivos, essas coisas todas. E ele procura isso nos atores e quando ele se apaixona, meu filho, ele bota em tudo. Então ela pode esperar que vai ter outras coisas pra ela aí, vinda desse cara. Além da participação da Christina Ricci, que é aquela Vandinha, que ficou caracterizada como a Vandinha, né? Por muito tempo que você olhava, ela podia estar fazendo qualquer papel. Olha a Vandinha da Família Adams! Era isso, né? Então, mais do que justo, colocar ela na série. E o pior, ou melhor, ela não é só uma participação especial. Ela é uma personagem. Ela tem uma importância dentro da história. Mas eu estou impressionado com a perfeição do efeito especial da mãozinha, do Coisa. Chint do céu, que incrível! Tem uma hora que você esquece, você pensa que existe mesmo, você tá vendo ali um personagem, pronto, acabou. Um pet da Vandinha. A gente tem um cachorro, tem um gato, ela tem uma mão. E aí? E chega um momento até que vem uma coisa que eu questionei a minha vida inteira. E o resto? O resto dele? Onde é que foi parar? Quem é o mãozinha? Quem é o Coisa? Quem foi, pelo menos, né? Ela fala mais ou menos sobre isso. Mas vamos assistir a série. Você vai me dizer o que você achou. E eu vou ficando por aqui por enquanto. Agora eu vou descansar, porque eu já assisti, né? Meu Deus!